O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Bota rolando, está valendo O desafio é enorme Futebol de alto nível e de alta voltagem Bate para o gol Ele protege, traz para o pé Ele protege, traz para o pé direito Tenta trabalhar, não consegue Lucas Silva Mais uma bola longa Está encerrado Teremos uma substituição Autoriza Na Globo, é bola rolando para você Público presente na partida de hoje Mais uma bola longa Dos mil seiscentos e sete espectadores Domina, tenta a jogada individual Vai tentando chegar de qualquer forma Lucas Silva Comentou que há um Para o chão darão E aí Obrigado.